O talento de um artista potigual, meu amigo, que ganhou a internet, viralizou e chegou nos homenageados dele, viu? Você vai conhecer as pinturas do Fernando que chegaram lá, os jogadores da nossa seleção brasileira. Se liga só. A atmosfera da Copa une até mesmo quem não acompanha tanto assim o futebol. Foi entrando neste embalo do Mundial que o artista visual Fernando Paiva aproveitou a oportunidade para divulgar o seu trabalho, desenhando os jogadores da seleção brasileira. A ideia é justamente aproveitar esse momento aí, o ensejo da Copa, e também para trazer a galera junto, unificar as pessoas em causa da Copa. Geralmente as pessoas abraçam a causa em prol da Copa e decidi fazer o Richardson para começar. E a repercussão foi tão grande que até mesmo o atacante Richardson repostou a arte nas suas redes sociais. Não esperava que ele iria repostar, assim, não passava pela minha cabeça pelo fato de ele estar na Copa, estar no Catar, ter uma pressão assim gigantesca em cima deles. Mas aí o pessoal começou a me marcar, começou a mandar mensagem, mandar, mandar, mandar mensagem. Quando eu olhei, realmente era o perfil dele verificado que tinha repostado nos stories. A riqueza nos detalhes, a mistura das cores e a técnica utilizada pelo Fernando vem chamando cada vez mais atenção. Até agora ele já desenhou quatro jogadores, além do Richardson, Vinícius Júnior, Casemiro e está concluindo agora Thiago Silva. Mas ele não pretende parar por aí. Para fazer um desenho como este, o Fernando demora em média três horas e meia até quatro horas. Um trabalho que além de uma boa fotografia, precisa de muita dedicação e paciência. E o reconhecimento acaba sendo a maior recompensa. Com tanto alcance nas redes sociais, a empolgação tomou conta não só do seu trabalho, como também na confiança pelo título do Brasil no Mundial. Estou acreditando fortemente nisso aí, né? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.